Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita, uma sobremesa de chocolate muito fácil, muito gostosa. Tem uma versão simplificada dela que é mais fácil ainda, que tá lá no meu Instagram, é feita com pão de forma, é um enroladinho de chocolate de pão de forma. Então vai lá no meu Instagram e olha nos reels que vocês vão encontrar. E hoje eu vou mostrar de uma forma mais caseira, mas que ainda assim é muito fácil, muito prática de fazer. Então confere aí o passo a passo. Em um recipiente eu acrescentei 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de achocolatado ou chocolate em pó ou cacau em pó, sem nada de origem animal, 1 colher de sopa de açúcar, se você usar cacau ou chocolate mais amargo pode aumentar essa quantidade, 4 colheres de sopa de água, e aí eu misturei até ficar um creme homogêneo. Depois acrescentei 1 colher de chá de fermento e misturei até dissolver tudo. Fica mais ou menos nessa textura. Depois coloquei em uma frigideira com um pouquinho de óleo e espalhei, e aí a massa cozinha bem rápido. É só soltar as laterais com uma espátula, virar, e aí acrescentar chocolate à vontade. E o resultado é esse. Fica mais ou menos nessa textura. 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 Gente, vocês viram aí o resultado? Esse chocolate derretendo é tudo pra mim, sério. Quem ama chocolate com certeza vai amar essa receita. Agora eu vou provar com vocês como de costume, mas eu já sei que tá sensacional, porque não tem como dar errado. Gente, pelo amor de Deus. Cara, fica gostoso demais, sério. Faz aí, me conta o que vocês acharam. Tira foto, posta lá no Instagram e marca que eu quero ver. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa receita incrível e é super fácil de fazer. Inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa um like e um comentário pra me ajudar no crescimento do canal. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!